Você é tudo de bom Amor, amor, és o meu bem-estar Se você me chamar, eu vou Eu sinto saudade dos seus carinhos No meio da multidão, me sinto sozinho Sem você não sou ninguém Sem você não tem amor Onde você está? Tô carente do seu calor Por favor, mande um sinal Que eu vou te procurar Não aguento mais Vou morrer de saudade Se eu não te encontrar Por favor, mande um sinal Que eu vou te procurar Não aguento mais Vou morrer de saudade Se eu não te encontrar Mas volta Volta Que a saudade aqui dói Demais Te garanto que eu vou Volta Te prometo me dar para sempre Você é tudo de bom Balança o meu coração Amor Amor, 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 és o meu bem-estar Se você me chamar, eu vou Eu vou que vou Você é tudo de bom Balança o meu coração Amor, amor, és o meu bem-estar Se você me chamar, eu vou Eu sinto saudade dos seus carinhos No meio da multidão, me sinto sozinho Sem você não sou ninguém, sem você não tem amor Onde você está? Tô carente do seu calor Por favor, mande um sinal, que eu vou te procurar Não aguento mais, vou morrer de saudade se eu não te encontrar Por favor, mande um sinal, que eu vou te procurar Não aguento mais, vou morrer de saudade Se eu não te encontrar, mas volta Volta, que a saudade aqui dói demais Te garanto que ao voltar Te prometo me dar para sempre mais Volta, que a saudade aqui dói demais Te garanto que ao voltar Te prometo me dar para sempre mais Volta, que a saudade aqui dói demais Volta, que a saudade aqui dói demais Amém